Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, hoje o dia está lindo gente Estou preparando aqui o café e eu quero convidar vocês para tomar café hoje comigo Estou fazendo aqui uma tapioca gente, tapioca com manteiga Uma delícia, estou muito grata e feliz por cada um de vocês que chegaram já aqui no canal Estão se inscrevendo, estão divulgando o nosso canal Vamos lá gente, vamos embora para a meta dos mil inscritos nesse ano de 2021 Para vocês aqui, estão perto de mim Aqui em 14 anos, todo mundo ama tapioca Aprendei a gostar de tapioca desde pequenininha Minha mãe sempre fez tapioca em casa Desde um tempo, gente, a minha mãe, ela tem um canal no YouTube, viu? A bonitona da carinha, vamos lá gente, acompanhar a minha mãe também Minha mãe é... Minha mãe, minha mãe gente, foi quem me trouxe na verdade para o YouTube, para o Face Vou colocar aqui uma margarinazinha na tapioca Minha mãe foi a que me incentivou a estar vindo para o Face, para o YouTube Porque ela que vive aqui, ela que vive no Face, no YouTube, aí pronto Cheguei, gostei, fiquei E em tempos difíceis, a minha mãe também, ela fazia tapioca E saia de porta para porta mesmo Meninha mais aconchegante Estou muito feliz, nem passei aquele tempo ali Com João Pessoa Foi muito bom As experiências que a gente viveu lá naquele lugar, foi uma maravilha Aprendi muito Vou colocar aqui um pedacinho de queijo Papioca Gente, vocês estão assistindo os vídeos Sou muito grata a vocês Que estão aqui, sempre nos acompanhando, assistindo os vídeos Agora eu queria que vocês não se esquecessem de deixar o joinha Deixa o joinha aí para a gente, para estar avaliando o vídeo Porque o YouTube vai perceber que o conteúdo está sendo relevante Vamos estar trazendo vídeos aqui também de receita Vamos botar com as receitinhas Vídeo da palavra Então não se esqueçam de dar o joinha E também, gente Vem que vocês estão comentando Que vocês estão achando os vídeos Vai aí embaixo nos comentários Deixa um comentário legal para nós Vai estar nos ajudando também, viu? Vou terminar aqui Fazer essas tapioca E já vou para a gente tomar café Já vou fazer um café juntinho a outro Então os convidados de hoje para tomar café Tapioca com queijo Café com leite Pode fazer a tapioca Deixa eu pegar aqui uma xícara Essa xícara linda E a minha mãe me deu De presente Vou colocar vocês ali Para vocês verem direitinho A gente Vamos ver Tchau 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 Acabei de tomar café Agora eu vou levar vocês aqui para a lavanderia Vou lavar a roupa, gente Está ali enchendo O meu tanquinho está enchendo Então vou lavar a roupa Gente, aí o cabelo é um típico caindo aqui Aí quando está sem capro ventinho Enche de poeira Eu estou passando também Tirando a poeira Mas já está cheio de roupa Já está enchendo O barulhinho é água forte Graças a Deus A água está bem forte E no chão que eu lavo Vou deixar batendo aí Vou ali na escola Vou só resolver a matricula de Samira A minha mais nova Sara e Samara Que são as mais velhas Já estão matriculadas Só vou só resolver a matricula de Samira A minha mais nova Vou colocar sabão Um pouquinho o resto de sabão Agora eu vou deixar ele batendo e vou ali Vai ficar As plantinhas como estão Olha o dia gente Olha o dia hoje como está lindo Olha as minhas plantinhas Essas plantinhas aqui Estão lindas Olha só gente Na verdade essa daqui Vou até colocar uma linha nelas As minhas que eu trouxe Eu vou arrumar mais Vou atrás de mais plantas Porque eu amo plantinhas As minhas está tudo sequinha Tudo sequinha Deixa eu mostrar outra ali Vou levar um bagunça aqui A gente está se organizando Nós chegamos agora Olha esses aqui Deixa eu ver se vai dar para vocês Verem esse daqui Olha que lindo Agora eu vou cuidar Agora eu vou levar